Então, dos primeiros quatro termos de uma determinada sequência aritmética, então, ela vai de menos 8 para menos 14, para menos 20 e para menos 26. Qual é o quinto termo da sequência? Portanto, apenas temos de descobrir o próximo termo. Bem, numa sequência aritmética, termos sucessivos estão separados pela mesma quantidade. Então, quando vamos de menos 8 para menos 14, retrocedemos em 6, e depois retrocedemos novamente em 6 para ir até menos 20, e depois retrocedemos novamente em 6 para ir até menos 26. Portanto, temos de retroceder em 6 outra vez para obter menos 32. Menos 32. Vamos fazer mais um destes. São-nos dados os primeiros cinco termos de uma sequência. Qual é o sexto termo? Vamos ver. Para ir de 2 para menos 1, subtrimos 3. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 menos 3 é menos 7. Menos 7 menos 3 é menos 10. E então, menos 10 menos 3 é menos 13. Espero que isto vos dê uma ideia de como resolver este tipo de exercícios.